Uma empresa selecionou 640 pessoas para participarem de um processo seletivo de preenchimento de vaga de trabalhos disponíveis. Na primeira fase do processo, 85% dos candidatos foram reprovados. Entre os que participaram da segunda fase, 31,25% foram aprovados. Então, aqui na primeira fase foram os reprovados. E aqui eles foram aprovados. E contratados, ok? Quantos candidatos não foram escolhidos nesse processo seletivo? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar os 640 e vou multiplicar por 85%. Ok? Aí eu vou ter 64 vezes 85 e 1 vezes 10. Vou utilizar esse canto aqui. 64 vezes 85. Agora é só fazer a conta. 20, vai 2 aqui. 5 vezes 6, 30 com 2, 32. 8 vezes 4, 8 vezes 2, 16. 6, 32 é o resultado. Vai o 3 aqui para cima. 8 vezes 6. Vai ficar da seguinte maneira. 32 mais 16. Dá 48. 48 mais 3, eu vou ficar com 51. Então, aqui 5, 1. Agora é só somar tudo. 0, 4, 4, 5. Isso aqui é igual a 5.440 dividido por 10. 0, vai embora com 0. Eu vou ter 544 pessoas reprovadas. Então, isso aqui é igual a 544 pessoas. Bem, o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou dar uma organizada aqui nessa área. Limpar. Ainda bem que existe Ctrl Z. Tá aí. 544 pessoas foram reprovadas. Para eu saber a quantidade de pessoas que foram aprovadas, eu pego as 640 pessoas. Que é o total. Tiro 544, eu vou ter aqui A quantidade que eu preciso. 13 menos 4, eu vou ter 9. 96 pessoas foram aprovadas, ok? Então, daqui para cá Só 96 pessoas passaram. Dessas 96 pessoas que foram para cá Só 31,25% foram aprovadas. Então, vou pegar 96 E vou multiplicar por 31,25 Dividido por 100 Bem Acontece daí Bom Faço essa conta aqui no cantinho Ok? Pode até utilizar aqui 31,25 E aí faz ela Dá certo Mas eu já fiz aqui Deu 3000 Ok? E embaixo Vai dar assim 0 Vai embora com 0 30 pessoas Foram Aprovadas Ok? Então isso aqui é igual a 30 pessoas Bem Saber a quantidade de pessoas Que foram reprovadas no processo total É bem simples O que eu vou fazer? Eu vou pegar As 640 pessoas que entraram no funil Ok? Imagine que isso aqui é um funil E vou tirar delas as 30 pessoas que saíram Então eu vou pegar 640 Menos 30 Eu vou ter 10 pessoas 610 pessoas Que Foram reprovadas no processo seletivo Então a resposta da letra A É igual a 610 Pessoas Ok? Deixar isso aqui em destaque E aí eu vou fazer o seguinte Vou dar uma limpada aqui na área Enquanto isso você vai tentando fazer a letra B Qual foi a taxa percentual de aprovação Ok? E aí, já fez? Tranquilão? Você vai pegar As 30 pessoas Que foram aprovadas Divide pelas 640 Que entraram Já daqui de cara Zero vai embora com zero Agora o que eu vou fazer É simplificar Bem Dá pra dividir em cima e embaixo por 3 Em cima dá por 3 Que vai dar 1 E embaixo Fazer aqui no cantinho Por 3 vai dar 2 Sobra nada Abaixou 4 1 1 0 0 3 Ok? Veja aí Veja aí Quanto é que deu isso aí Bem, voltando aqui Eu fiz as contas ali Deu 0 4 4 6 8 7 5 Ok? Bem Se eu pegar E jogar isso aqui Pra forma de percentual Vai ficar 4 Ok? Percentual eu pulo duas casas pra cá 4 4,68 7 5 Por cento Ok galera Taxa De final de aprovação Foi essa daqui É isso aí Um abraço e até a próxima Falou Tchau